Aqui eu vou conversar com a doutora Ana, ela está ao vivo comigo via internet e vai trazer aqui as informações. Scarpelli, Ana Scarpelli, né? Falei certo, doutora? Boa tarde. Certinho, boa tarde. Um prazer estar aí com vocês, divulgando essa operação, que foi uma operação extremamente significativa em números, né? E que aborda um tema tão importante que toda a sociedade participe, que é o combate à violência doméstica familiar contra a mulher. Agora, essa operação, na verdade, começou em fevereiro e vocês intensificaram de que forma até chegar a esse número de 133 homens aí detidos? A operação, ela se iniciou no dia 7 de fevereiro e foi até o dia 8 de março, né? Ela se encerrou no Dia Internacional da Mulher, né? De maneira simbólica. Na verdade, a gente teve muitos números expressivos, foram mais de 1.300 inquéritos policiais concluídos, né? 1.800 vítimas atendidas, 144 lavaturas de autos de prisão em flagrante. Foi uma operação que envolveu as 27 deãs de todo o Estado. Delegada, para que o público possa entender do que nós estamos falando, o que girava a maioria dessas ocorrências? Olha, as ocorrências são de violência doméstica familiar, né? Aí, tem ocorrências de todo tipo, né? De delitos contra a honra, ameaça, integridade física, né? São todas as ocorrências noticiadas no âmbito da polícia civil, né? É uma operação que ela aconteceu coordenada pelo Ministério da Justiça, foi em âmbito nacional, né? E o Estado de Goiás participou, né? Nesse combate tão importante. Mas todo o Estado de Goiás participou. Agora, eu sempre falo aqui no Balanço Geral, doutor Ana, que Goiás, infelizmente, figura entre um dos Estados mais violentos para a mulher. Você já tem algum estudo para dizer por que Goiás, infelizmente, aparece nessa lista tão feia para nós? A violência contra a mulher é uma questão estrutural, né? Assim, vem de anos e as conquistas, inclusive, não só da repressão, mas também legislativas, né? As medidas, as leis mais protetivas, elas vêm sendo feitas ao longo das décadas, né? Tivemos a Maria da Penha em 2006, tivemos a questão de qualificar o homicídio como feminicídio em 2015, né? E assim, seguimos. Os números, eles demonstram também uma confiança da população no trabalho da polícia judiciária. Eu acho que isso é interessante a gente falar, porque o delito de violência doméstica, ele é um delito muito específico. Ele é praticado, né? No seio do lar, na intimidade da família. Então, a mulher, ela tem que se sentir encorajada, ela tem que entender que há um atendimento, inclusive, aqui na primeira DEAN do Estado, que ele é feito 24 horas por dia, então, ela pode comparecer em qualquer horário nessa unidade, né? Então, assim, eu acho que há, cada dia mais, uma coragem da mulher, né? Primeiro, em se perceber num ciclo de violência, se perceber vítima de agressões, né? De violência doméstica, né? E, segundo, dela ter mais coragem também de noticiar, né? Saber que o procedimento, ele vai ser encerrado de maneira celere, que ela vai ter a atenção necessária ali, que ela vai ter o acolhimento. Ela conta com serviço, inclusive, aqui de psicólogas, né? Duas psicólogas que fazem o atendimento em situações mais vulneráveis. As medidas protetivas que são pedidas, né? Solicitadas imediatamente, se for o caso. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Que levam aí a cada vez mais as mulheres notificarem. Eu quero agradecer a doutora Ana Scarpelli, da Delegacia da Mulher, e dizendo que a violência contra a mulher, a violência doméstica, não é um problema da polícia ou das vítimas, é um problema da sociedade, né? O vizinho que se cala, ele é tão conivente, ele é tão envolvido na história quanto o agressor. Então, o vizinho, o parente que sabe que uma mulher é agredida e não faz nada, ele também, na minha opinião, ele se torna um agressor. Porque saber que a mulher apanha, saber que a mulher é agredida, humilhada e maltratada e não fazer nada para ajudar é uma conivência terrível. E a gente precisa mudar isso. Doutora Ana, muito obrigado aqui pela participação. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada. É aquela história, né? Realmente, briga de marido e mulher não se mete a colher. Esse ditado está no passado e há muito tempo já deveria até ser deixado de utilizar. Hoje em dia, a gente tem que fazer a nossa parte e denunciar mesmo. Hoje em dia, a gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que fazer a nossa parte.